Hoje é o dia mundial da sepse, uma resposta exagerada do sistema imunológico a uma infecção. Também conhecida como septicemia ou infecção generalizada, ela exige treinamento adequado do pessoal de saúde para uma resposta rápida e eficiente. Pois é, sobre os sinais de alerta e tratamento, eu conversei com o médico infectologista Evaldo Stanislau. A sepse é uma resposta do nosso organismo a uma infecção. Então, tem que haver um foco infeccioso bem caracterizado ou suspeito. A partir desse foco infeccioso, nosso sistema imunológico vai responder e é uma resposta exagerada, descoordenada e que ao invés de nos proteger, desencadeia uma série de fatores que tem como via final a diminuição da oxigenação das nossas células e o começo da morte de várias células em órgãos vitais, a instabilidade hemodinâmica, isso evolui para óbito. Então, basicamente, é uma resposta exagerada do nosso organismo a uma infecção. E quais são os sinais de alerta? Veja, é muito complexo a gente falar em sepsis, mas a gente precisa simplificar para que as pessoas estejam atentas. Então, fora de um ambiente de UTI, num ambiente hospitalar, mas fora da UTI ou num ambiente comunitário, se você tem uma pessoa que tem uma infecção presente ou uma infecção suspeita e que, de repente, ela começa a ter uma alteração da consciência, ou ela fica sonolenta, ou ela começa a falar alguma coisa desconexa, você percebe que essa pessoa está respirando mais rápido, ou ao fazer um controle de pressão, você percebe que a pressão arterial está caindo. Então, dois, pelo menos, duas, pelo menos, dessas alterações, alteração do sensório, alteração da respiração ou alteração da pressão arterial, já são suficientes numa pessoa com uma infecção presente ou suspeita para que a gente suspeite de sepsis e abra um protocolo. A sepsis é o tipo da situação na medicina onde é melhor errar para mais do que para menos. Se eu suspeitar de sepsis, tomar medidas para sepsis, e depois não se comprovar que era uma sepsis, eu errei para mais. Isso é bom. Agora, o contrário, se eu não suspeitar e não tomar medidas, quando eu fizer o diagnóstico, frequentemente é tarde demais. Doutor, ela pode acontecer no ambiente hospitalar ou fora dele. Quais são as principais causas? Fora do ambiente hospitalar, habitualmente são pacientes mais debilitados, pacientes mais idosos ou crianças, que têm uma infecção que a gente diz comunitária, por germes, bactérias do ambiente comunitário. Dentro do ambiente hospitalar, nós já temos os pacientes que estão invadidos com catéteres, muitas vezes entubados. Então, esses são pacientes onde fica um pouco mais óbvio a gente pensar na sepsis. E aí, o que muda são as bactérias que a gente vai tratar. Porque em uma ou outra situação, na primeira hora que a gente suspeitou da sepsis, nós vamos precisar entrar com antimicrobianos. E basicamente, a grande diferença entre uma e outra situação é que o antimicrobiano para a comunidade é um, o antimicrobiano para o hospital é outro. Nas situações fora do hospital, quando houver duas daquelas situações que o senhor já mencionou, qual é o procedimento? O procedimento é levar para o hospital. Sepsis é um quadro grave, existem protocolos terapêuticos muito bem estabelecidos, que a gente faz na primeira hora, na terceira hora, e vai avaliando a evolução do paciente. Então, se você tem, sobretudo para uma criança pequena, ainda não plenamente desenvolvida, leve para o hospital. Se é um paciente com uma doença crônica, se é um paciente idoso, que de repente muda o seu comportamento, apresenta um aumento da respiração, uma admissão da sua consciência, leve para o hospital. Então, isso serve para o leigo e serve para o profissional de saúde. Precisa pensar em sepsis, precisa atuar e, se a gente tiver uma ação efetiva, nós revertemos esse quadro. Se esse é um problema, vamos dizer assim, é uma questão que deve ser, deve chamar a atenção da comunidade médica, dos profissionais de saúde, por que é importante também falar com os leigos? Uma vez que um quadro de sepsis tenha se iniciado, se a gente não identificar, ele é o equivalente a um trem que parte em alta velocidade e sem controle, é impossível controlar depois. Então, é importante que tanto o profissional de saúde, quanto a pessoa leiga, que muitas vezes é o acompanhante de um paciente, saibam identificar os primeiros sinais da sepsis, porque as primeiras horas, especialmente a primeira hora de abordagem de um paciente em sepsis, vai definir se nós conseguiremos estabilizar e reverter esse quadro, ou se ele vai evoluir de maneira inexorável, o que infelizmente é a regra para a maioria dos pacientes com a sepsis grave que evolui com instabilidade e choque. Música Música Música